O setor de calçados de Birigui já está se preparando para a Coromoda 2017. Buscar novas experiências e o fortalecimento das marcas é fundamental para se manter na posição de capital nacional do calçado infantil. Nesta fábrica de calçados infantis que atua há 10 anos em Birigui, a expectativa é grande para participar da Coromoda 2017, feira internacional de calçados, artefatos de couro e acessórios de moda que é realizada em São Paulo. Esta será a terceira vez que Cristiano aposta no evento para agregar conhecimento ao setor e atrair novos compradores. Nós decidimos participar da feira pela ascensão que teve nas outras feiras e pelo momento de crise que vive o país, a feira é uma oportunidade a gente promover novos negócios. Nós temos troca de experiência tanto com o lojista como com os representantes e com os fabricantes sobre o que estão produzindo, o que vai ser, o que vai ser as novas coleções de todo mundo. Nesta outra fábrica da cidade, a produção de calçados destinada à feira já começou a ser selecionada. É uma expectativa boa, né? A gente investiu bastante em modelagem, fizemos vários lançamentos, estamos, assim, com material de inverno, mas tem também o tênis de LED, né? Que nós soltamos agora, que foi um sucesso muito grande e tenho certeza que ele vai continuar atraindo muito os nossos clientes. A feira existe há mais de 40 anos e reúne diferentes profissionais do setor. Só o polo calçadista de Birigui será representado por 12 empresas, o dobro em relação a 2016. A aposta é de que o momento seja de buscar crescimento e manter a boa economia da cidade, que é considerada a capital nacional do calçado infantil. Nós temos o maior número de participantes em estandes individuais. Hoje, o empresário do nosso polo está muito preocupado em abrir novos negócios, abrir novos clientes, novos mercados. Então, a gente sabe que um dólar favorável, com os importadores vindo a esta feira, cria condições para as empresas exportarem, trazer novas encomendas, novos pedidos para as nossas fábricas. É a feira da esperança.